Evangelho de João, capítulo 2, versículos 1 a 12. Evangelho de João, capítulo 2, versículos 1 a 12. Assim diz a palavra. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento, e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Jesus lhe respondeu, mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. E tua mãe disse aos atendentes, fazei tudo o que ele vos disser. Perto dali havia seis talhas de pedra, usadas para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam entre 80 e 120 litros. Jesus lhe ordenou, enchei de água as talhas. E eles encheram completamente. Então lhes disse, tirai um pouco e levai ao responsável pela festa. E eles assim o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água, transformaram em vinho. Não sabendo de onde viera, embora soubessem os atendentes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos servem primeiro o vinho bom. E quando os convidados já beberam bastante, servem o inferior. Mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Esse sinal, encanada a Galileia, foi o primeiro que Jesus fez. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ficaram ali poucos dias. Nós oremos mais uma vez. Senhor, somos gratos pela tua palavra. É ela quem nos dá vida. É ela quem nos alimenta. Te clamamos que o Senhor nos alimente nessa tarde, pela tua palavra. Através do teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Iniciaremos hoje uma nova série. Essa nova série, ela se concentrará em um trecho do Evangelho de João, que é comumente chamado de o Livro dos Sinais. Então, não entenda esse Livro dos Sinais como alguma coisa mística, alguma coisa assim, né? Nossa, que coisa absurda. Como assim o Livro dos Sinais? O que esses pastores vão falar aqui? Não é comumente chamado, porque ali estão os sinais, os milagres, ou alguns dos milagres, como a gente descobre lá no final do Evangelho de João, apenas alguns, que João seleciona, para principalmente provar aquilo que foi falado no primeiro capítulo de João. Então, o primeiro capítulo de João, ele fala lá, por exemplo, no versículo 14, que Jesus Cristo é o Verbo encarnado, o Filho unigênito, nós vimos a sua glória, glória como o do unigênito do Pai. Então, João faz uma revelação, ele revela a identidade de Jesus no capítulo 1, e o capítulo 2 até o 11, alguns dizem até o 12, mas o 12 mais parece uma transição, especialmente dos capítulos 2 a 11 de João, João concentra sinais, milagres que Jesus realiza, para provar exatamente aquilo que foi estabelecido no capítulo 1 do Evangelho de João. Então, por isso, ele é chamado de o Livro dos Sinais, o Livro dos Milagres. E a verdade é que nós estamos acostumados a interpretar sinais, não? A nossa vida, ela gira em torno de ler sinais, de compreender sinais, alguns mais fáceis, mais óbvios de compreender, alguns sinais que às vezes não são tão claros de compreender, mas nós estamos habituados a sinais. É possível olhar para uma nuvem carregada e imaginar que vem chuva. A chuva não está ali. Ela ainda não caiu, mas a gente olha para o céu e diz, vai vir chuva. A minha esposa já corre para tirar a roupa do varal, porque vai vir chuva, vai chover. Tem roupa lá, a chuva não começou, mas tem o sinal. Ou quando, para aqueles que gostam de um bom café, sei que o João está aquele que aprecia, um bom café, aquele bom café que acabou de ser passado, que vem aquele cheirinho. Muitos são hereges ao dizer que o cheiro é melhor que o sabor. Não é, João? Muitos são hereges a esse ponto. Dizer que o cheiro é melhor que o sabor é de jeito nenhum. Mas o cheiro já traz aquela ideia, aquele sinal que tem... Vou pegar uma xícara dessa. Eu quero logo voltar com a xícara desse café, desse líquido nas minhas mãos. O cheiro é um sinal. Portanto, os sinais têm basicamente a função de ser uma sombra, uma imagem, um prenúncio daquilo que está por vir. Percebam, os sinais não são a coisa em si. Os sinais não são a coisa. O cheiro do café não é o café. A nuvem carregada não é a chuva. Ele não é a coisa. Ainda precisa ser preenchida. Esse sinal precisa ser cumprido. Porque ninguém aqui simplesmente ficaria satisfeito só cheirando o café todo dia de manhã. Nós precisamos tomar um cafezinho. Então seria um erro interpretar o sinal como a coisa em si. Eu falo isso porque nós somos tentados a olhar para um texto como esse de hoje. De hoje. Interpretar o sinal, o milagre, como a coisa em si. E esquecer exatamente o porquê ele foi realizado. Então olhamos para isso aqui e simplesmente ficamos abismados com o sinal em si. Então se você leu esse texto e se preparou durante a semana e veio aqui hoje, nessa tarde, imaginando, agora eu vou lá e o pastor vai me dizer se era vinho ou suco de uva. Então eu vim pensando nisso. Passei a semana toda pensando nisso. Eu quero saber como aquela água se transformou em vinho. Se era vinho, se continha álcool ou se era um suco de uva, que também é fruto da videira. Meu irmão, acho que você vai ficar um tanto desapontado. Eu vou aqui fazer um breve comentário e único sobre isso. Tudo que nós sabemos é que era vinho. E mais, era um bocado e era vinho dos bons. Então isso é tudo que a gente sabe, isso é tudo que eu vou falar sobre esse elemento que estava ali. Era um vinho, certamente era um vinho muito bom. Muito bom. E um bocado dele. Alguns litros dele. Portanto, não olharemos para os sinais como um fim em si mesmo. Não olharemos para o milagre como uma coisa em si. Mas nos preocuparemos com aquilo que ele avisa que acontecerá. Com aquilo que ele pré-anuncia. O segundo aspecto dos sinais é que eles também servem para atestar e provar a identidade das coisas. Os sinais nos servem para mostrar que aquilo que está ali realmente é aquilo que parece ser. Não é possível alguém dizer olha, eu tenho aqui uma xícara de um café maravilhoso. E quando você sente o cheiro dele, ele não está cheirando bem. Mas alguém disse que é maravilhoso. mas você não tem o sinal de que aquele café realmente é bom. Ou aqueles que... E aí eu vou fazer aqui uma ilustração com o nosso texto, o elemento do nosso texto. Aqueles que gostam de um bom vinho. E aquelas pessoas mais refinadas que quando vão tomar vinho elas precisam cheirar a rolha. Eu não sei para que serve, sinceramente, meus irmãos. Mas existem pessoas que fazem isso e eles balançam na taça, cheiram e aquilo é o sinal de que aquele vinho é o que realmente parece ser. É um bom vinho. É um vinho adequado para se tomar. Então as pessoas dizem, agora pode servir, porque eu já provei, eu já tenho sinais. Então os sinais, eles também servem para atestar, mas também, ele não é a coisa, mas serve como atestado de que aquilo que está presente é realmente o que parece ser. Então os sinais, eles mostram essas duas realidades. Eles são um prenúncio, uma sombra do que está por vir e também servem para atestar, para comprovar que aquilo que está presente é o que parece ser. E eu estou dizendo tudo isso porque os sinais que nós veremos através do Evangelho de João, eles trazem essas duas características. Essas duas características. eles tanto fazem um anúncio da obra de Cristo que será ainda completada, que será ainda concluída. Vejam, os sinais não são a obra de Cristo em si, mas anunciam, são um sinal, são uma imagem da obra que será realizada. Como também os sinais que nós veremos em João atestam e comprovam que aquele que estava ali é de fato o glorioso Filho de Deus. Tanto comprovam e atestam a glória do Filho que estava presente, encarnado, conforme João estabelece. Então nós veremos que os sinais, não só o sinal que nós veremos hoje, mas os sinais que nós veremos ao longo dessa série trazem essas duas realidades. O prenúncio da obra de Cristo e o atestado da sua glória. Conhecimento. A pergunta que nós devemos nos fazer a olhar para os sinais não é fisicamente como essa água se transformou em vinho. Pouco importa. Pouco importa, sinceramente. Isso não é relevante para o texto, não é relevante para o ensino, como a água se transformou em vinho, qual era a porcentagem de álcool que existia naquele vinho. Pouco importa. Óbvio que naquela época o vinho era diluído, não é a mesma coisa de hoje, mas tinha álcool. E daí? Isso não importa, não é o ponto desse texto, não são as perguntas que nós devemos fazer a esse texto. As perguntas que nós devemos fazer a esse texto são como Jesus transformar a água e vinho em canar, coloca, prenuncia a sua obra. E como transformar a água em vinho mostra a glória do Filho de Deus. Então são essas as perguntas. Como esse milagre anuncia a obra que estava por vir? E como esse milagre mostra a glória de Cristo? São essas duas perguntas que vão estabelecer a nossa abordagem nessa tarde. Está difícil esse negócio de tarde e manhã aqui. Mas vamos acostumar. É o primeiro. Para isso, nós vamos estabelecer aqui quatro pontos em nosso texto. Dividiremos o nosso texto em quatro partes. A primeira vai dos versículos 1 a 4. e nós chamaremos de a glória da obediência. Então a primeira parte, versículos 1 a 4, a glória da obediência. A segunda parte, nós teremos aí os versículos 5 a 7 e chamaremos ela de a glória da purificação. Segunda parte, versículos 5 a 7, a glória da purificação. A terceira parte, versículos 8 a 10. e chamaremos ela de a glória da provisão. Versículos 8 a 10. Nosso terceiro ponto, a glória da provisão. E o nosso quarto e último ponto, versículos 11 e 12. A glória da fé. Então teremos a glória da obediência, a glória da purificação, a glória da provisão e a glória da fé. Comecemos com os versículos 1 a 4, que estabelece o contexto da narrativa e também nos dá os elementos do nosso primeiro ponto. Leamos novamente os versículos 1 a 4. Três dias depois, três dias depois aqui, fazendo provavelmente a referência àquilo que acontece com Felipe e Natanael, três dias depois, houve um casamento em Cana da Galiléia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Jesus lhe respondeu, mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Então algumas partes interessantes e importantes do contexto histórico nós precisamos aqui estabelecer. Nós temos, obviamente, o contexto dos casamentos da época, que são distintos dos contextos do casamento. da nossa época. Então, meu irmão, se você casou recentemente, ou está pensando em casar e acha que está difícil, imagine que nessa época o noivo, só o noivo, ele precisava prover para toda a família e amigos festas que durariam até uma semana. Uma semana. E ele precisava prover alimento, bebida e tudo. O noivo precisava prover por uma semana. Então, esse é o momento que você dá graças a Deus por casar. em nossa cultura, que as coisas parecem um pouco mais simples. Qual é a dificuldade que nós temos aqui? A primeira questão é por que a mãe de Jesus, por que Maria vai até Jesus, entendendo que acabar o vinho é um problema, porque o noivo ele precisava prover e, quando o noivo não provia aquilo que era necessário, ele podia ser vítima de uma reclamação formal. Inclusive, o casamento poderia não mais acontecer, porque a família da noiva poderia ali, naquele momento, se sentir desrespeitada e que o noivo não seria um marido que cuidaria bem da sua esposa, porque o vinho da festa acabou. E era uma situação extremamente embaraçosa socialmente, era um grande problema. Era um grande problema. A família da noiva poderia, literalmente, com todo direito, se sentir desrespeitada naquela cultura, se levantar da festa e dizer, você não é marido pra minha filha. E eu estou levando ela embora, de volta pra minha casa. Porque o vinho acabou. Então, quando Maria vai a Jesus, não é um problema banal. Não é um problema, não. Serve outra coisa aí. Não, era uma coisa séria. Era uma coisa séria. É óbvio que aqui nós temos uma relação já bastante amadurecida entre Maria e Jesus. É importante lembrar que nós não vamos mais ouvir falar de José. Não ouvimos falar de José nessa história. José não está presente nessa narrativa e nenhuma narrativa posterior. A última vez que nós ouvimos falar de José é quando Jesus tinha 12 anos. Então, provavelmente, existe uma relação aqui onde Jesus é aquele que sustenta a casa. Ele trabalha pra sustentar a sua casa e dar mantimento pra sua mãe, que nessa altura, provavelmente, era uma viúva. E a gente não sabe o motivo. A gente sabe que existia um casamento e aqueles que eram convidados ou eram familiares ou eram amigos muito próximos daqueles que estavam casando. E pra Jesus, os seus discípulos, a sua mãe, todos serem convidados eram, no mínimo, pessoas muito próximas. E a gente não sabe a razão, mas Maria, ela se sente na obrigação de ajudar, de ajudar e de tentar, de alguma forma, resolver aquele problema. A gente não sabe se ela era, talvez, uma das responsáveis por cuidar, por ajudar na organização. A gente não sabe, simplesmente, se é porque ela já era uma mulher mais madura, uma viúva, e era respeitada naquele contexto e, por isso, ela ali se sente na obrigação de ajudar, de fazer alguma coisa. Mas a questão é que ela leva o problema a Jesus. Eles não têm mais vinho. E aqui vem o primeiro choque, digamos, que nós temos lendo esse texto. Aqui vem o primeiro elemento. Sabe aqueles elementos, às vezes, quando a gente está lendo a Bíblia e a gente vai... Sabe, dá aquela sensação, assim... Dá vontade de... Pô, Jesus, precisava. Precisava mesmo. Por que falar assim? Porque Jesus responde da seguinte forma. Mulher, que tenho eu contigo. Mulher, que tenho eu contigo. Agora, imaginem que a dificuldade dessa resposta não está no mulher. Era normal que se chamasse... É óbvio que não é a forma mais carinhosa naquela cultura de um filho chamar a sua mãe, mas era uma forma natural, era uma forma possível de se chamar. Era a mesma coisa da nossa cultura de a gente chamar de senhora. Talvez algumas traduções até tenham aí. Senhora. Era um termo respeitoso. Não era. Jesus aqui não foi desrespeitoso. Jesus aqui não foi mal educado. O que nos causa choque é a segunda parte da resposta. Que tenho eu contigo. E o que causa ainda mais choque é quando nós vamos descobrir que essa mesma estrutura, essa mesma frase no grego, ela aparece cinco outras vezes no Novo Testamento. Sempre na boca de demônios falando para Jesus que temos nós contigo, filho de Deus. Exatamente a mesma frase. São as únicas vezes que elas aparecem. Mas, de novo, quando nós olhamos essa resposta de Jesus, não podemos imaginar que Jesus foi mal educado, foi desrespeitoso. Não, de forma nenhuma. A resposta foi absolutamente respeitosa e cordial. Mas o que nos causa choque é que ela traz um distanciamento, uma separação. Então, a ideia aqui não é a ideia de ser rude, não é a ideia de ser mal educado, não é a ideia de ser ali grosseiro com Maria, mas é a ideia de se distanciar daquilo que estava sendo falado ali. É como se Jesus estivesse dizendo assim, por que você está trazendo isso para mim? Essa não é a sua responsabilidade. Essa não é a sua tarefa. O que eu tenho contigo? O que você tem comigo? Não é você que estabelece aquilo que eu devo fazer. Não é você que eu sirvo, mas eu sirvo a meu Pai. É isso que Jesus está dizendo. Existe um distanciamento. Um distanciamento na resposta de Jesus com uma repreensão. Mas que não significa que Jesus foi, em alguma medida, desrespeitoso, mal educado, considerando o tratamento dado e o contexto da época? Maria leva a questão a ele. É óbvio que, e aqui um parênteses, né? É óbvio que Maria leva a questão sabendo quem era o seu filho. É óbvio que a gente tem elementos que deixam bem claros para Maria que Jesus é especial, que Jesus é diferente. Primeiro, seu nascimento foi virginal. Ela é melhor do que ninguém sabia disso. Nós temos, por exemplo, o caso do próprio menino com 12 anos, no templo com os mestres, que os mestres ficam impressionados com a habilidade daquele menino. Nós temos elementos que comprovam, mas não temos elementos que comprovam que Jesus já tinha realizado outros milagres, como aí anunciam aqueles evangelhos apócrifos que nós falamos algumas semanas atrás, quando Jesus faz cinco pássaros de barro e bate palmas e os pássaros saem voando, ainda com seis, sete anos de idade, ou quando alguém tropeça no seu pé e ele fica irritado como um pré-adolescente, ele diz, morra! E o menino morre. Isso está ali, anunciado nesses evangelhos que são chamados evangelhos apócrifos. Nós não temos elementos, aliás, esse foi, segundo João, segundo o que a gente vai ver lá no final, o primeiro sinal que Jesus realiza. Maria esperava que Jesus pudesse resolver a situação, mas é muito forçoso afirmar que ela estabeleceu qual deveria ser o milagre, que ela sabia exatamente o que ele haveria de fazer. Agora, a segunda dúvida que fica é tem o que acontece a seguir. Porque, a despeito dessa resposta, um tanto quanto distante de Jesus a Maria, ele segue em frente e ele faz aquilo que ela pediu para fazer. E se você vai fazer aquilo que a sua mãe está pedindo, se você já tem a intenção de fazer, o mais sábio é você dizer, ok, mãe, sim, senhora, alguma coisa do tipo, se você já vai fazer, faça. Por que Jesus precisava exatamente falar o que falou? É importante lembrar o contexto. Jesus está cercado dos seus discípulos. E Jesus, ele vai enfrentar questionamentos ao longo do seu ministério com relação à sua própria natureza. Porque quando Jesus está ensinando, o que os fariseus, o que os doutores vão falar? Ah, aquele não é o filho de Maria? Mas, aquele não é o que veio de Nazaré? Não é aquele que trabalhava lá para sustentar sua casa? Não é ele mesmo? Não é o filho da viúva? Não é ele que está lá sustentando, né? Os seus irmãos e as suas irmãs, como ali o primogênito, o filho mais velho? Não é aquele mesmo? Como ele está dizendo essas coisas aqui agora? Se ele é aquele, nós vimos ele nascer, vimos ele crescer, ele é o filho de Maria. Então, Jesus vai constantemente enfrentar esses questionamentos. E para aqueles que estavam ali, Jesus queria já estabelecer um distanciamento e uma proximidade. Um distanciamento com aqueles laços que são laços físicos, que são laços familiares, que não estabelecem os laços superiores com Cristo. E aqueles que têm um laço de uma outra natureza, que têm um laço espiritual com Cristo, e esse sim, um laço que é estabelecido permanentemente. Nós podemos ver outros exemplos, por exemplo, abram aí em Lucas 11, para nós entendermos que esse não é um caso isolado em termos de resposta de Jesus. versículos 11, 27 e 28. Enquanto ele dizia essas coisas, uma mulher, entre a multidão, levantou a voz e lhe disse, bem-aventurado o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram. Mas ele respondeu, antes, bem-aventurados, os que ouvem a palavra de Deus e praticam. Um outro texto, Marcos, capítulo 3. Parti ali do versículo 32. Havia muita gente sentada ao redor dele e disseram-lhe, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Jesus lhes respondeu, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados à sua volta, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos, aquele, pois, que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Perceberam? Como esse caso não é um caso isolado, é um caso, não é um caso de desrespeito, mas é um caso de Jesus simplesmente afirmar a sua natureza e a sua obediência e a natureza das relações que ele estabeleceria com aqueles que são seus seguidores. e esse é o poder, meu irmão, e a maravilha do Evangelho. O Evangelho não se importa com pedigree, o Evangelho de Cristo não se importa com descendência, não é importante se você veio de uma família de longa tradição batista ou de uma igreja tradicional, não importa quem eram seus familiares de onde você veio, não importa os laços que vocês tinham, nada disso importa, nada disso serve como pedigree, nada disso serve como vantagem, nada disso serve como benefício, nada disso é importante, porque aquilo que estabelece um laço superior não é o pedigree, não é a descendência, não é alguma vantagem que você possa ter por nascer onde nasceu, mas é a obediência à palavra de Deus, esse é o laço superior, são aqueles que às vezes vindo de uma família desagradável, desastrosa, encontram a nova família, não mais estabelecida pelo físico, pela carne, mas estabelecida agora pelo sangue do cordeiro e o sangue do cordeiro, meus irmãos, é poderoso, é poderoso para nos limpar de toda a nossa impureza e para estabelecer laços que nenhum laço físico poderia estabelecer. caminhamos agora para o nosso segundo ponto, nós vimos um filho obediente no nosso primeiro ponto, não um filho obediente, e quando eu falo filho obediente, eu não estou me referindo à obediência dele a Maria, mas a obediência dele a Deus, a obediência dele a Deus, ao Pai, como ele faz questão de apontar, mas nós caminhamos ainda para esclarecer um pouco mais esse ponto, para o nosso segundo ponto, versículos 5 a 7, então a sua mãe disse aos atendentes, fazei tudo o que ele vos disser, e aqui todos nós deveríamos ser seguidores de Maria, certo? Aqui todos nós devemos seguir exatamente aquilo que Maria diz, todos nós devemos fazer exatamente aquilo que Jesus nos diz para fazer, perto dali havia seis talhas de pedra usadas para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam entre 80 e 120 litros, então Jesus lhe ordenou, enchei de água as talhas, e eles as encheram completamente, no final do versículo 4, tem uma parte que nos serve de transição para compreender o que está acontecendo aqui nos versículos 5 a 7, quando Jesus responde a Maria, mulher que tenho eu contigo, ele completa dizendo, a minha hora ainda não chegou, e a pergunta é, que hora? Que hora ainda não chegou? Qual é a hora que ainda não chegou a respeito de Jesus? A hora que ele fala ao longo de toda a narrativa dos evangelhos, é a hora da sua morte, é a hora do sacrifício final, é a hora daquela que é a purificação final pelo sangue do cordeiro, portanto o que ele está dizendo é, a minha hora não chegou, a minha hora de morrer ainda não chegou, por isso é significativa a escolha que Jesus faz de recipiente, veja, o vinho havia acabado, certo? Então existiam certamente jarros de vinhos vazios, Jesus poderia pedir para que aqueles jarros de vinho vazio fossem cheios de água para que ele pudesse dentro daqueles jarros próprios para vinho transformar água e vinho mas não ele escolhe jarros de outra natureza jarros que eram utilizados para purificação para um ritual de purificação não eram jarros que eram colocados água para ser tomada mas eram jarros para lavar a mão para lavar o corpo para purificação não para serem removidas as impurezas os rituais de purificação judaicos não tem a intenção de simplesmente remover as impurezas do corpo mas o ritual nos mostra que eles querem se apresentar limpos diante de Deus por exemplo ao entrar no templo para prestar culto era necessário que as mãos fossem lavadas para que as suas mãos estivessem limpas diante de Deus e aqueles jarros que ali estavam continham água para esses rituais não para serem tomadas mas para serem usadas para purificação e Jesus escolhe exatamente esses jarros para purificação e não podemos imaginar que isso foi simplesmente por acaso Jesus simplesmente bateu o olho e achou aquele jarro mais bonito mais interessante ou ele estava mais perto não dá para imaginar que Jesus não foi aqui intencional quando ele faz essa escolha daquele jarro daquele vaso que é um vaso que é usado para rituais de purificação ele está dizendo a minha hora ainda não é chegada ainda não é tempo do meu sangue ser derramado mas eu vou lhes dar um sinal que mostrará o que vai acontecer quando essa hora chegar o que Jesus está dando aqui não é simplesmente um milagre em si mas é um sinal de que um dia quando a hora dele chegasse aqueles vasos não estariam cheios de água que providenciam uma purificação imperfeita mas aqueles jarros de purificação estariam cheios do verdadeiro líquido que fornece purificação que é o sangue do cordeiro aqueles vasos não mais estariam cheios de água mas transbordariam em sangue que lava todos nós os nossos pecados o sangue que realmente purifica não só lava mas purifica o sangue que é verdadeira bebida o sangue sem o qual ninguém que tem vida pode ter vida sem um bebê e essa é a segunda forma que Jesus manifesta a sua glória nos dando um sinal de que a sua hora ainda não era chegada mas chegaria a hora que todos seriam verdadeiramente purificados os versículos 8 a 10 seguem a nossa narrativa então diz tirai agora e levai um pouco para o responsável esse responsável era a pessoa responsável pela festa e provavelmente era desses que cheira a rolha do vinho que balança a taça com todo cuidado e sente ali o aroma e sabe dizer quais são as frutas ou a madeira que está ali dependendo então era esse especialista Jesus queria exatamente o aval de alguém que dissesse olha esse vinho aqui ele é bom e ele pede que seja levado aquele que é o responsável pela festa e eles assim o fizeram quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho não sabendo de onde viera embora o soubessem os atendentes os servos que haviam tirado a água chamou o noivo ele disse todos servem primeiro vinho bom e quando os convidados já beberam bastante servem o inferior mas tu guardaste até agora o melhor vinho e esse é o nosso terceiro ponto a glória da provisão como a gente falou o noivo ele era o responsável por prover o vinho durante toda a festa isso culturalmente era importante que acontecesse da forma correta mostrava capacidade de planejar de estabelecer de suprir aquilo que era importante para sua família e embora o responsável pela festa tenha atribuído esse vinho final a manobra do noivo que guardou o melhor vinho de forma não ortodoxa para o final da festa nós sabemos que na verdade esse noivo falhou na verdade esse noivo não planejou bem na verdade esse noivo talvez não tenha comprado vinho suficiente ou talvez não tenha controlado aquela quantidade de vinho que era servido mas deixou simplesmente o vinho correr durante a festa ele acabou o fato é que ele falhou ele falhou em suprir aquilo que era necessário para sua noiva como nós falhamos em suprir aquilo que é necessário para as nossas famílias nós falhamos constantemente os pastores dessa igreja falham em suprir para essa igreja porque só podem suprir primeiro se se alimentam de Jesus os maridos falham em suprir para suas esposas e para suas famílias simplesmente porque eles não são o verdadeiro noivo nós não somos o noivo nenhum pastor é o noivo dessa igreja a posição mais elevada que nós podemos ter é sermos amigos próximos conhecermos o noivo mas nós não somos ele por isso nós falharemos erraremos não vamos suprir tempo todo aquilo que é necessário porque não somos o noivo por isso é tão equivocado aquelas pessoas que simplesmente dizem olha eu me frustrei com um pastor fulano de tal e porque eu me frustrei com um pastor fulano de tal agora eu não quero saber de igreja eu não quero saber de igreja eu não quero saber de religião eu não quero saber de nada porque aquele pastor fulano de tal ele me decepcionou e eu entendo que isso machuca eu entendo que isso é triste eu entendo que isso é doloroso mas na medida que nós olhamos para as pessoas para qualquer homem e esperamos aquilo que só Cristo pode nos dar não existe outro final senão a frustração não existe outro final senão a decepção porque estamos esperando daqueles homens o que apenas o noivo pode dar ele é quem tem que suprir ele é quem supra é Cristo quem sustenta essa igreja meu irmão é Cristo quem te sustenta todos os dias não é nenhum pastor nenhum amigo nenhum familiar ninguém é Cristo é a graça que te sustenta todos os dias portanto não espere nada de homem nenhum mas espere tudo do verdadeiro noivo não espere nada de pessoa nenhuma espere tudo daquele que tudo provê daquilo que tudo nos dá Jesus é o verdadeiro noivo Jesus é quem provê para essa igreja Jesus é quem alimenta essa igreja com a sua palavra Jesus é quem alimenta essa igreja com seu sangue Jesus é quem alimenta essa igreja com seu corpo Jesus é quem alimenta essa igreja com misericórdia com graça com bondade Jesus é aquele que olha por nós nos guarda nos protege nos guia ao longo da peregrinação é ele só ele caminhamos agora para os versículos 11 e 12 nosso último ponto agora da fé o versículo 11 diz o seguinte esse sinal encanado a galiléia foi o primeiro que Jesus fez ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele esse é o primeiro sinal que Jesus fez nós veremos os outros mas a pergunta que nós nos fizemos no começo é como esse sinal anuncia a obra de Cristo e nós respondemos através do anúncio daquela verdadeira purificação que viria e como esse sinal então a segunda pergunta mostra a glória de Cristo e o texto diz ele manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele o mais importante meus irmãos é que os milagres nesse texto ou nesses textos eles simplesmente se tornam a menor parte do texto porque a maior parte é a glória manifestada do filho de Deus e quando vemos a glória não os milagres mas a glória que os milagres representam os milagres não são mais tão importantes eles não são tão grandes porque a glória que foi manifestada faz aquele que é o maior milagre acontecer faz com que pessoas endurecidas miseráveis com os corações endurecidos cheios de si olhem para Cristo o verdadeiro noivo faz com que miseráveis mortos em suas próprias iniquidades possam receber um coração de carne olhando para Cristo esses milagres não são mais tão importantes não que eles não sejam importantes mas porque através dele nós encontramos algo maior encontramos o verdadeiro filho de Deus aquele diante de qual qualquer milagre qualquer sinal não é mais necessário diante de Cristo os sinais não são mais necessários diante da palavra os sinais não são mais necessários porque nós temos não mais os sinais mas temos ele não mais temos os milagres mas temos ele ele por isso os sinais perdem tanta força porque agora nós temos ele ele está presente é ele que nos alimenta não precisamos tanto dos sinais precisamos dele a cada dia em nossa vida meus irmãos nós precisamos entender os sinais como aquilo que aponta para o que realmente é importante todos esses pontos que vimos eles manifestam a glória de Cristo porque eles anunciam a salvação e transbordam em graça e a palavra dessa tarde que eu gostaria que você gravasse é que não importa de onde você veio não importa a sua descendência o seu pedigree não importa a sua necessidade nessa tarde não importam as suas imperfeições porque hoje você pode crer naquele que tudo provê tudo provê naquele que tudo dá naquele que tudo concede naquele que é só graça o seu trono de graça o seu trono de misericórdia dele não transborda uma água simplesmente que nos lava mas um sangue que nos purifica se você nunca ouviu um evangelho como esse se a primeira vez que você tem ouvido puxa nunca ouviu um evangelho desse jeito saiba que o sangue de Cristo é poderoso para hoje te lavar de todos os teus pecados e prover tudo aquilo que você necessita não para essa vida não para aquilo que nós estamos vivendo agora também mas muito mais é aquele que provê vida eterna para todos aqueles que não tem um laço apenas físico mas um laço ministrado intermediado pelo sangue do cordeiro derramado na cruz que verdadeiramente nos purifica vamos orar mais uma vez meus irmãos e aí Obrigado.